Fala pessoal, aqui o Tenente Thiago Henrique e nesse vídeo a gente vai responder a pergunta do Luiz Fernando sobre a EPICAR e a ESPSEX. Vamos lá? Então o Luiz perguntou basicamente o seguinte, se o aluno da EPICAR pode fazer concurso da ESPSEX. E a resposta é sim, pode Luiz. O aluno que termina lá a formação na EPICAR, se você não sabe, a EPICAR, a Escola Preparatória de Cadetes do A, o militar, ele faz o ensino médio completo lá, o primeiro, o segundo, o terceiro ano, e ele se forma podendo prosseguir dali direto para a Academia da Força Aérea. Então, mas se o aluno da EPICAR, ele quiser prestar concurso para a ESPSEX, ele pode? Pode. Agora tem que lembrar o seguinte, para ingressar na ESPSEX, você tem que ter o seu diploma de ensino médio completo. Então, se você, por exemplo, estiver no segundo ano da EPICAR, você já tem idade para fazer a prova da ESPSEX. Entretanto, você ainda está no segundo ano da EPICAR. Se você fizer a prova e for aprovado, você não vai ter como ir para a ESPSEX. Por quê? Porque você precisa ter o seu diploma de ensino médio completo. Então, você pode, por exemplo, fazer a prova já no seu terceiro ano do ensino médio na EPICAR. E aí, dessa forma, você sendo aprovado, você pode optar ali se você vai para a AFA ou se você vai para a ESPSEX. Eu, inclusive, conheço um ou dois casos de militares que saíram da EPICAR, concluíram a EPICAR e foram para a ESPSEX. Então, é uma possibilidade, uma oportunidade ainda maior. Então, para você jovem, que tem 12, 13 anos, 14 anos, que me acompanha aqui no canal. Aliás, se você tem essa faixa etária, deixa aqui abaixo um selva aí, fala a sua idade, que eu curto muito saber que tem a galera mais nova aqui seguindo o canal. Então, se você está nessa faixa etária, 12, 13, 14, 15 anos, pode fazer a prova da EPICAR? Pode ser um excepcional caminho para você, tá certo? Mesmo porque, se você passa 3 anos na EPICAR, depois ingressa na ESPSEX, você já vai ingressar na ESPSEX com 3 anos de serviço militar, tá? Que vão contar, inclusive, o seu tempo para a aposentadoria, que são 35 anos de serviço, tá? Então, é uma outra vantagem aí para você que está nessa faixa etária para a EPICAR, beleza? Então, espero ter respondido aí, Luiz, a sua pergunta. Não esqueçam de deixar o like aí, tá? Tenho certeza que essa poderia ter sido a dúvida de muitas outras pessoas também. E até a próxima. Tchau, tchau. Fé na missão.